E aí, cadê ela? Gente, tem pão que não faz vídeo desse neném, gente? E aí, meu filho? Isso aqui é a Magali, gente. Magali, né, Magali? E aí, Magali? E aí, Magali? Eu vou lá, meu filho. Eu vou lá, meu filho. Vem cá, Rex. Ah, o Rex tá grandão, gente. O Rex tá grandão. O gato não sabe brincar, fica mordendo e ele já chora. Olha o tamanho desse Rex. Nem tá parecendo um pinche. Tão gordo que tá, gente. Olha a gordura. Acho que tá lindo, gente. Ah, Lara. 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 Ei, Lara. Hex. 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 Assim, o Gássio mesmo. Esse neném mais linda. Esse neném mais linda. A mamãe com ciúme. Esse neném mais linda. Que ciúme. Que ciúme. Que ciúme. E aí Espirante Vem o bebê É gostoso Vem o bebê Anda Não é fácil O meu cabelo? O meu cabelo tá lá dentro. Viu no vídeo. Olha a Lara. Lara! A Magalhã. Ei Magalhã! Ei Magalhã! Ei Magalhã! Ixi! Ixi! Levar a vida! Levar a vida! Ai essa menina é barra. Olha! Que braviza? Que braviza é essa gente? Hein? Que braviza é essa gente? Que braviza é essa gente? Que braviza é esse gente? Que... Que des... Caça com a barrigadeza! Que felicidade gente! Que felicidade gente! Que felicidade gente! Magali, Magali, Magali. Vem, Lara. Lara. Ei, Lara. Ei, Lara. Ei, Lara. Ei, Lara. Ei, Rex. Ei, Rex, gordão. Ei, Rex, gorducho. Ei, Rex. Rex, Rex, pofão. Ô, pofão. Arranha aqui. Arranha aqui.